Fala aí pessoal, começando mais um vídeo do Vlogs na área, então é o seguinte, bateu a meta de like, vamos gravar agora hein Estou aqui com o meu primo Matheus, com o Davison aqui, com o Mineiro que é o do Bipolar lá, vai tá na descrição Então, mano, qual é a lenda dessa casa aí? Eu não sei direito hein Mano, é o seguinte ó, tem duas casas ali e tem um estábulo, na casa, a de baixo viviam os escravos e lá em cima viviam os coronéis Tá, mas agora aqui ó, se liga, tem mais uma lenda que conta do Homem da Capa Preta, que a Axé, irmã, disse que o pai dela viu e também a família dela inteira já viu E de acordo com a minha pesquisa, você quer essa cara aqui também caralho? De acordo com a minha pesquisa, eu tô falando, de acordo com a minha pesquisa, aparece essa fita aí desse cara nas áreas de espejo de macumba E ali na frente, como você pode ver, ele já gravou né, tem uns bagulho de macumba, então por isso que eu tomei a princípio de entrar e os caras de entrar Então vamos, vamos para o outro lado Mano, só que a primeira casinha embaixo aqui ainda vai dar uma investigada nele Caralho, a sua câmera, a minha boca é minha Então aqui tem uma janela, aqui ó Aqui ó, que porra é essa, mano? Uma ursinha ali, uma ursinha ali velho Tem um ursinho ali no chão, né, cara Fala Matheus, Matheus Sem zoar, sem zoar mesmo, mano Os caras vêm aqui e começam a zoar, mano Ah, ser sério com esses caras aqui perto Não, não é medo, mano, tem que fazer bagulho sério, tá ligado? Não, não, vai entrar aí mesmo Nossa, tá aberto, mano, ó, na moral, eu entro já, entra um Vamos apagar a luz aqui, ó Vai, 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 vai Ó, seguinte, essa aqui é a primeira casa Mano, vai então, na outra Graças a Deus que eu não tenho porta pra fechar aqui, mano Você ouviu? Eu escutei Mano, vaca Não, velho, não é vaca Não, mano Não parece ser vaca isso, mano Véio Ô, Deus, você tá pra trás não, parceiro? É carro, velho É carro, vai lá e seguir a luz aí, sim Calma, tem um bar que eu ganho Ah, beleza, mano Tem um torneiro, mano, aqui Ó, se liga aqui da minha engenharia desse cara Ô, negado Aqui Coloca aqui, mas não tem o canto da torneira Ali, velho Ali, velho Atinho e torneira Ah, ali em cima Ah, sei lá Os caras devem ter fechado com uma sombra Sai todo jeito da porra Então, essa é a primeira casa aqui, não tem muita coisa não, graças a Deus O menino falou que vai, então vai, mano Sai, caralho Não, não corri? Pega o ursinho Tá louco? Onde você está indo? Você está voltando? Nossa, esse crânio aqui, mano É um crânio É o quê? É um dente? Não, é outra parte do corpo Caralho, parece daqueles aliens ali no início, não é? Não, aqui, ó Essa parte aqui, ó Assim Aí sim, ó Cara, pior que tem bosta recinta aqui, eu tenho medo de pesar nessa porra Olha as vacas ali na frente, ali, ó Tem vaca ali, ó Vamos cortar aqui, ó Então, mano, estamos voltando aqui, já estamos na casa Na casa, tá ligado? Aquela casa, mano Olha lá, na coroa Ilumina aqui, ilumina aqui, ilumina aqui Chegamos Vamos Tem que dar, né? Primeiro Agora Agora bateu medo mesmo, galera Desliga, desliga Desliga, parceiro Desliga, desliga Mano, olha essa janela A voz não é compara aqui, não Pô, sem nada na mão não ando, parça Na moral, mano, falei E aí Você quer o quê? Barulho de água? Não sei Mano, tá dando medo Eu já tô todo arrepiado, mano Aqui, claro Aqui é outra casa Aí, ó Caralho, Lazarinto Essa janela aqui, mineiro Essa janela aqui, mineiro Olha, banho A luziquinha do Matheus de fundo aí também Não, é brinco, é Skype, ó Nem eu tenho Skype em casa Vai, deixa, vai, vai, vai Isso aí que tá sem lanterna Matheus, fica de olhar atrás também Matheus, é tentado Tem que entrar ali, ó Nem tem como A porta, né Aquela porta ali, ó Aquela porta, com certeza, quando tava aberta, quando não tava entrando É, tava aberta, quer dizer A a azeite está, mano Eu, eu tô querendo Calma, 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 calma A foice, a foice tá no mesmo lugar Tem uma árvore de Natal Não, acidente tenho mesmo, a foice tá no mesmo O travesseiro O travesseiro não tava desse jeito, eu tava Aquela violinha tá ali, ó ali mano a chama falou que o cara ali em cima tava 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 quase tava quase tudo igual vamos vomitar vomitar vai lá vai lá vai lá vai lá como como que é o carinha chama lá já ilumina atrás pra mim aqui já ilumina atrás pra mim aqui já ilumina aqui atrás tá preso no meu braço cara vai até tirar isso aqui e aí oh my god é oh Vamos, vamos com o seu dedo lá. Vamos na frente, vamos na frente. Não tá como. O que que isso aí é? Tirado, tirado. Tirado. Não entre em um cômodo sozinho. Fica espreito aí com essa porra. Vem pra outra casa. Vamos pra lá. Caralho, você bagulou me deu medo ali, pendurado. Ali em cima, comprado. Eu tô entregado. Uma sereia? Uma sereia, sabe o que tem que ter? Tem papel de gente no maluco. Olha, gente, aqui ou não? Não, mano. E por que tem essas coisas aqui, filho? Sim, mano. Escuta aí, escuta aí, escuta aí. É a vaca, velho, é a vaca. Ai, não, 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 não. Como é? Mãe, você se vê lá de uma esposta. É isso daí que a gente está indo mais, mano. Eu te vim, eu te vim, eu te vim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pequenho, pequenho, as caras. Será que não consegue sair? Pega ai, pega ai, pega ai. Agora vai embora. Puxa! Puxa! O que é que se chama? A esta é que é bolada. Estou no destino. Mano, não está acontecendo nada, graças a Deus, mano, que continua assim a entrega. Você meio que viu uma coisa, né? Ah, nem vamos aí, na moral, nem vamos. Vamos para o outro lado então, melhor para o mato do que para o meio das vacas. Os caras estão correndo agora, mano. Eu caí aqui, mano. Oh, está escorregadinho, caralho. Os caras estão correndo. Caralho, tudo está escorregando demais, mano. Calma, calma, calma. Vai ali. Que? É boa, é boa. Ah, velho. Vamos embora. Olha, tem aquela casa ali no fundo. Não, você está vendo, caralho? Mano, velho, dá um liga no meu braço. Nossa, você está vendo um boi ali? Cara, você... Nossa. Ali, olha só. Ah, está brincando comigo. Veio. Mano, está se mexendo naquele negócio. Mano, aquele ali não é um boi, mano. É um boi, pô. Vem, não parece, mano. Mano, tipo, o chifre está caído assim, mano. Bora, cara. Olha, pô. Ah, vocês falam que não entra ainda. Tá bom, filho. É, corre. Mano, não é um boi aqui, mano. Não sei. Sumiu. Mano, esse boi tem chifre para baixo. Oxe. Vamos fingir uma ceninha aí e sair correndo. Calma, hein. Então, já saímos aqui da casa, hein. Vai lá mexendo para você ver se não aparece um bichinho que sai. Está vendo o carro? Está vendo o carro? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se liga só. Nós estávamos andando ali na estrada ali, né? Estava eu. Nós quatro. Nós quatro estávamos no vídeo. Então, daí nós estávamos andando assim do nada. Vem um carro. Um carro vem assim do nada. Daí ele para devagarzinho, mano. Daí ele para bem na nossa frente. Daí está eu, Mineiro, Matheus, o Davis assim. Daí nós começamos a encarar ele também, né? Está ligado? Para ser normal. Daí o cara parando devagarzinho com o Mineiro. Só assim olhando aí. Mas sabe qual foi o foda? Que ele viu praticamente a nossa frente na casa. É, velho. É. Ele foi lá e passou assim devagarzinho. Falei, caraca. Aí eu fui lá e fiquei olhando assim para ele assim, ó. Você é louco. Pior que mesmo, mano. É o mesmo carro que viu na nossa frente da casa ali. Não dava nem para ver quem estava lá dentro, velho. O bagulho lá era todo escuro, está ligado? Nem dava para ver. O cara, tipo, o cara viu nós, mas nós não vimos ele, está ligado? Daí que é o foda. Vai saber se era um cara. Uma mulher. É, vai saber se era um cara, uma mulher. Vai saber se era Xerri Matheus. Xerri, melhor você, né Xerri? Xerri, melhor você, né Xerri? O cara foi embora, normal. Tipo, cantando cabelo, cantando pneu. Então foi isso, mano. Foi uma coisa estranha que eu achei estranha, tá ligado? Mano, foi muito da hora, velho. O cara parou, vocês ficaram olhando para ele e ele foi embora. De verdade que ele ficou puderinho. Então agora nós estamos indo para levar o Matheus embora. Então lá em casa eu explico melhor o que aconteceu nesse vídeo. O que que eu vou estar planejando fazer ainda mais, hein? Então, fui. Então, já cheguei aqui em casa, mano. É o seguinte, cheguei aqui em casa. Acondicionado assim, foi normal, foi tranquilo. Então, mano, esse daí foi o vídeo, né mano? Bateu a meta de like, daí eu fui lá e entrei normal e com meus amigos. Aí foi de boa, foi tranquilo. Então, mano, você acha que tem algum lugar assim, tipo, assombrado? Deixa no comentário aí, tá ligado? Que eu vou estar pegando para estar fazendo alguns vídeos a mais, mano. Porque eu curtei esse vídeo, eu gostei. Apesar que não aconteceu nada. Ainda bem, né, que não aconteceu nada se tivesse acontecido algumas coisas, né? E você pode, se tivesse acontecido algumas coisas. Então, você acha que, você acha que conhece alguns lugares aí? Deixa no comentário aí. Eu não sei, pode deixar alguns lugares aí que você acha que é tenebroso aí no... Que você acha que tem... É, que você acha que tem essas bagulhas aí? Que você acha que tem essas bagulhas da assombração, essas coisas? Se você quiser, você pode deixar aí no comentário abaixo. Eu vou estar pegando alguns locais, alguns locais para fazer. E também, tipo, não adianta você comentar e no outro dia você... Eu já fazia um vídeo. Vai demorar para caralho. Não, não vai demorar para caralho também. Vai demorar um pouco, mano. Passe aí porque o bagulho é foda. Não é fácil, mano. Vai demorar um pouco, então. Bem, então, se daí foi o vídeo, é nóis. Deixa seu like se você gostou aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Se daí foi um vídeo rapidão. Então, é nóis. Fui.